Signo de Virgem, sejam muito bem-vindos, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardo e vamos para a sua leitura para o mês de setembro de 2024, para você que é virginiano, sol, lua e ascendente vamos ver aqui as energias, conselhos e orientações para a vida de vocês para esse mês de setembro, para esse novo ciclo vocês iniciaram aí um novo ciclo no dia 22 de agosto, se você ainda não assistiu a sua leitura de aniversário eu vou deixar ela linkada aqui no final desse vídeo, tá? Para que você assista, que aliás está uma leitura muito linda não fique sem assistir, tá bom? Signo de Virgem, bora lá, qual a mensagem, conselhos e orientações para o signo de Virgem sol, lua e ascendente para o mês de setembro de 2024, por favor uau, ó começamos aqui com mudanças vem chegando mudanças aí para vocês, hein? mudanças em relação à prosperidade, à abundância é como se fosse uma mudança de sorte, uma mudança de energia, tá? e eu vejo aqui também vocês se conectando com a alegria e tipo, encontrando algo, se conectando aí com algo que vai te trazer bastante alegria mas também vai trazer um novo sentido para a sua vida olha que lindo, gostei disso aqui é como se vocês se conectassem com situações, pessoas, coisas, né? que trouxessem um novo sentido para a sua vida é um momento de cura então, aqui também chega o staff médico espiritual que lindo enviado para vocês aqui para trabalhar situações que precisam ser curadas, tá? essas curas, elas podem acontecer exatamente aonde existe enfermidade então, não é só o nosso corpo físico que adoece, né? aliás, antes do nosso corpo físico adoecer o nosso corpo espiritual o nosso corpo energético ele já adoeceu há muito tempo quando chega no nosso corpo físico é porque o negócio literalmente está feio e corpo físico representa o corpinho, né? doenças, doenças, enfermidades doenças emocionais, doenças financeiras ou tudo aquilo que faz com que o nosso corpo físico adoeça trabalho, relacionamento, família frustrações, né, gente? tem muita coisa então, eu vejo que aqui, virgem chega para vocês, né? essa linda equipe médica espiritual de mentores, de amparadores de guardiões, de médicos mesmo espiritualizados, dérrimos aí seres, né? de outras dimensões que vem trabalhando aí na vida de vocês essa cura linda olha só isso meu coração, love olha, meu amor seja lá como você estiver na sua vida afetiva, amorosa eu sei que tudo vai ficar bem tá? como eu disse tem mudanças na sua vida e são mudanças que vão te conectar com coisas que vão ativar em você a felicidade, a cura e vai trazer um novo sentido para a sua vida se o seu relacionamento precisa ser curado vai ser curado se você está sozinho, seu coração precisa ser curado vai ser curado e é bem provável que você se conecte aí com um amor uma pessoa que vem aí, né? sabe? é... direcionada mesmo pela espiritualidade, tá? agora em setembro nós temos eclipses, né? então começamos aí a segunda temporada de eclipses de 2024 se eu não me engano é dia 17 deixa eu confirmar aqui deixa eu olhar o mapa aqui que aí eu já confirmo para vocês agora eclipse de setembro eclipse lunar em peixes dia 17 de setembro terça-feira às 23 horas e 34 minutos teremos aí esse eclipse lunar e os eclipses eles são catalisadores de grandes mudanças né? então eu vejo aí esse eclipse vai acontecer dentro da lunação de virgem da lunação de vocês e vocês com certeza vão sentir muita mudança depois disso ó temos aqui a boa sorte né? então é como se o signo de virgem fosse ter aí essa boa sorte 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 principalmente ó na vida financeira e material profissional tá? sorte no amor né? acho que saiu isso na leitura de aniversário de vocês sorte no amor e no dinheiro mensagem do oráculo xamã para o signo de virgem por favor virou essa derreitou vou traduzir para vocês gente porque meu inglês é quem me acompanha sabe que eu não sou fã de inglês eu acho lindo mas eu não gosto de inglês tenho uma dificuldade estranha eu amo espanhol o inglês é lindo é chiquérrimo inglês mas eu não dou conta será que isso é uma crença limitante gente? será que é um bloqueio que eu tenho que trabalhar? provavelmente né? então o chocalho o chocalho eu tenho um chocalho indígena aqui eu vou pegar ele porque é aniversário de virgem e saiu pra vocês o chocalho então olha aqui parabenizando fazendo barulho aí pra vocês o chocalho é o invocador do espírito levando a prece do xamã para as quatro direções o corpo do chocalho é como a terra girando em seu eixo ó lindo né? é como a terra girando em seu eixo com a ajuda do chocalho a curandeira enchi-la um destino desejado em seu futuro fechando com a prece grande espírito que a sua vontade seja feita grande espírito que a sua vontade seja feita eita que foi lindo isso hein? uau o chocalho nos guia para orar por toda a terra não apenas por nossas necessidades pessoais quando oferecemos nossas preces pelo bem maior de todos tudo que precisamos é fornecido para nós o chocalho vem hoje convidar você a trabalhar com as ferramentas do espírito mas tenha muito cuidado mas tenha muito cuidado virgem estejam muito afiados porque elas podem te machucar e aos outros se não forem usadas com atenção deixe suas velhas ferramentas de lado e pegue os instrumentos que o espírito vai te entregar mira isso você está conscientemente entrando em parceria com o divino este é o momento para ações corajosas não deixe que a sua hesitação atrapalhe a sua expressão você precisa pegar Deus no sussurro não no grito o que você está tentando criar para os seus próprios desejos e expectativas já está lá diante de você não gire o mundo para o seu próprio benefício não seja egoísta não seja egocêntrico estão sendo oferecidas a você as ferramentas do criador que devem ser colocadas em uso para servir a um propósito divino o nó olha que mensagem incrível maravilhosa medita nessa mensagem escreve ela vou te dar uma dica escreve essa mensagem na sua agenda no caderno e medita nela porque você vai receber ferramentas novas não é nada do que você está usando são novas ferramentas que vem aí para a sua vida e você deve usar com sabedoria não usar a espiritualidade como algo egóico egoísta para tirar proveito mas que tudo aquilo seja usado para o seu bem e o bem de todas as pessoas que te cercam pense sempre no bem maior o signo de virgem ama ensinar né vocês amam ensinar acredito que é um momento aí muito especial para isso tá virgem vamos ver aqui uma mensagem uma mensagem das runas de Odin para o mês de setembro de 2024 para o signo de virgem prosperidade olha isso e eram duas a runa unjo runa unjo aqui tem o beija-flor os beija-flores eles são portadores de boas notícias né então aqui fala de prosperidade de alegria de prazer de bons sentimentos tá e acredito que é um mês que vem para vocês aqui muita prosperidade muita novidade e a outra runa foi a runa Naldiz então essa runa é mais ou menos assim ela fala de um resultado que vem para a vida de vocês depois de um esforço então provavelmente tem algo aí que vocês fizeram um grande esforço sacrifício né se esforçaram bastante e agora em setembro vem o resultado tá aí gente eclipse né os eclipses eles trazem também isso eles trazem assim inúmeras e grandes mudanças para a nossa vida vamos para a mensagem geral esse mês a gente vai com baralho cigano baralho cigano energia para virgem sol, lua e ascendente qual a mensagem para setembro de 2024 para o signo de virgem por favor signo de virgem gratidão energia ó energia temos aqui a carta do cavaleiro o cavaleiro ele traz aqui uma energia de grande movimentação então eu vejo aqui muitas movimentações muitos movimentos positivos acontecendo aí na vida de vocês e muita coisa vindo ao seu encontro tá o cavaleiro ó parece um daqueles do correio né tem uma carta na mão por quê? porque é algo que vem para você o cavaleiro ele sempre vai trazer algo para você tá então aqui ele traz boas notícias ele traz novidades ele traz aí sabe coisas que vão te animar tá é eu vejo que realmente é um mês que para você em relação ao amor em relação ao seu emocional as coisas andam mudam evoluem e vão te trazer aí uma sensação de coisa boa tá vai trazer para a sua vida uma sensação de coisa boa e é um mês muito legal para você iniciar tudo que você iniciar agora nesse mês de setembro provavelmente vai dar certo vai concretizar e vai evoluir tá bom vamos ver o seu desafio não perder o rumo ó a carta da bússola né então aqui é você encontrar o seu norte se fixar ou seja ter foco não ser aquela pessoa oscilante hoje eu tô amanhã não tô hoje eu tô bem amanhã eu tô perdido hoje eu quero ganhar o mundo amanhã eu quero me matar então assim o seu desafio é se direcionar para o seu norte o que que é o norte é quando a gente se acha o norte é o rumo o lugar da prosperidade né tanto que na radiestesia os gráficos radiônicos a gente norteia a gente coloca para ele pegar a energia do norte magnético né temos isso na radiestesia tem uma porrada de gráfico aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito gráficos que eles estão todos norteados porque o norte é o lugar aonde a gente tem que ir né na astrologia também nós temos o nó do sul que é o passado e o nó do norte que é para onde a gente tem que se direcionar nessa vida então aqui é você estar conectado com o seu norte ter um rumo buscar o seu rumo e firmar nesse rumo que vai vir para você tá bom mensagem da espiritualidade olha não poderia ser melhor virgem a carta da torre ela é a espiritualidade te protegendo é a espiritualidade te blindando e a espiritualidade te amparando para que você cresça para que você ó cresça acenda acender né crescer evoluir expandir tudo isso numa grande proteção ó a Alexa acordou aqui tudo isso aí numa grande proteção tá e também aqui né te dando conexão você vai receber mensagens você vai ter aí experiências espirituais tá que serão mega poderosas para a sua vida uau vocês começam o mês aqui ó sendo surpreendidos tá então tem aí uma surpresa linda maravilhosa que vai acontecer para vocês uma energia uma energia de encantamento uma energia de alegria né de felicidade vem mensagens convites conversas propostas elogios tá vem aí para vocês né pode ser essa a surpresa e aqui a carta do urso então nos últimos 10 dias de setembro toma cuidado depois do eclipse né toma cuidado tá descansa procura descansar é não pegue para você situações pesos que não são seus e muito cuidado com aquelas pessoas falsas reclamonas sabe de repente você pode descobrir uma pessoa falsa né o que você faz incorpora rainha de espadas e assim só corta da sua vida e segue a sua vida o urso também ele fala que você precisa fazer atividade física caminhada cuidar mais aí sabe do seu corpinho principalmente quem tiver com sobrepeso acima do peso tá então volte-se nos últimos 10 dias 100% aí para o seu corpo e para a sua saúde e tenha força aqui fala que os últimos 10 dias vai pedir de você uma força redobrada qual é a sua atitude a carta do poço então aqui o poço para mim o poço as fontes sempre representam é sonhos a serem realizados tá e também aqui fala de uma representação tipo você saindo do fundo de um poço seco do fim de um túnel e despertando aí para um novo amanhecer então qual é a sua atitude atitude de uma pessoa que se conecta com a luz olha o sol saia da escuridão não seja uma pessoa densa pesada a gente escolhe a gente escolhe se a gente quer vibrar a felicidade ou a gente quer ficar lá no mau humor a gente escolhe se a gente quer ser uma pessoa gentil delicada ou se a gente quer ser uma pessoa amargurada ríspida grossa né que é muito feio então aqui fala que a sua atitude deve ser uma atitude de uma pessoa que vibra na luz e que tem fé e que acredita que os seus sonhos e seus desejos eles serão realizados sim tá vamos ver a mensagem para a família temos aqui a carta das máscaras então aqui é uma situação você pode ter aí algum tipo de conflito um atrito com alguém da sua família que você pode de repente descobrir algo que vai te chatear né família tem muito disso às vezes né gente então assim ah eu descobri que a minha irmã falou isso de mim aí eu fico com raiva fico magoada eu descobri se isso de um primo de não sei quem aí eu fico magoada isso pode vir nos últimos dias aí do mês tá então aqui é o seguinte segue a sua vida segue a sua vida gente o que o outro pensa de você é problema dele o importante é você saber é você é essa pessoa que estão falando se for trabalha as suas sombras transmuta se não for sorria brinca brinca falar eu sei quem eu sou eu sei qual é a minha verdade eu sei o que eu tô fazendo gente Jesus o mestre sabe ele veio aqui o povo fez o que xingou falou mal duvidou caçoou criticou bateu rejeitou sabe sabe desprezou crucificaram ele e quem somos nós pra passar ilesos por isso aqui nesse mundo quem somos nós tá então pensa nisso antes de criar quesila briga mágoa né quem tem mais luz brilha mais bora ver amorzinho um amorzinho temos aqui a carta da criança e olha gente esse mês eu vou fazer tiragem de amor também viu semana que vem eu vou soltar aí as leituras de amor para setembro então fica ligado se você ainda não é inscrito se inscreva ativa o sininho para você ser notificado e bora lá criança fala de novidades de um novo amor de alegria né de eu sinto alguém que vem por bem alguém que entra na sua vida que tem um sentimento puro que é uma pessoa pura vocês estão puxando aqui ó homens de ar e mulheres de ar também gêmeos libra ou aquário tá é isso né gente é isso por enquanto gêmeos libra ou aquário mas vem aqui uma alegria para o amor para vocês tá pode ser inclusive aí uma pessoa mais nova mais jovem que você mas é um novo amor vamos ver quem está em um relacionamento nós temos aqui a cartinha da foice essa foice aqui não vem cortando relacionamento não tá essa foice aqui ela vem cortando situações ruins negativas e pesadas ela vem cortando falsidade ela vem cortando às vezes sentimentos que estavam aí há muito tempo guardados armazenados e que estavam impedindo vocês né de serem felizes tá e eu vejo esse corte porque é o mês que eu sinto aqui que tem colheita vamos clarificar isso aqui para vocês amor para virgem por favor clarificação para a carta da foice setembro de dois mil e vinte e quatro o mundo ó exatamente o arcano maior o mundo ele finaliza um ciclo tá então vocês podem estar aí finalizando um ciclo pesado negativo ruim triste cármico e a partir principalmente depois do eclipse tá você vai ter mais paz mais harmonia mais leveza na sua vida amorosa e aí no seu relacionamento mais comprometimento mais sinceridade mais presença tá saúde para o signo de virgem por favor carta da âncora a âncora fala de uma força na saúde né da saúde aí estável só que aqui para alguns pode ter algum tipo de problema nos quadris então pode ser problemas de ossos ou aquela coisa nervo ciático algo algo aqui nos quadris então preste atenção né e caso tenha necessidade vá ao médico tá finanças para o signo de virgem vida financeira para os meus virgem cegonha cegonha a cegonha é sempre ótima porque a cegonha traz mudança a cegonha traz novidades a cegonha traz coisa nova para vocês e ó eu vejo algo aqui que vai te surpreender vai te trazer surpresa vai te trazer alegria e tá também relacionado a sua vida financeira tá qual o alerta para virgem agora em setembro que virgem precisa observar e prestar atenção por favor exatamente ó as dúvidas não saber para onde eu vou o que eu quero então é fundamental que você saiba o que que você quer para onde você quer ir sabe tudo assim bonitinho as dúvidas podem atrapalhar e te roubar então tenha isso muito bem definido e trabalho trabalho para virgem sol lua e ascendente setembro de 2024 a lua a lua no baralho cigano fala de uma honraria que chega para vocês então eu vejo que é o mês aonde vocês serão bem beneficiados no trabalho ou tem gente que não trabalha tem gente que tem outras formas de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar então assim a forma como você ganha dinheiro pessoas vão perguntar mas como que ganha dinheiro sem trabalhar gente pode ser uma pessoa que tenha imóveis então a única coisa que ela tem que fazer é administrar renda viva de renda viva de aposentadoria né é herdeiro é herdeira sei lá tem gente que não precisa trabalhar e ótimo é da pessoa é merecimento da pessoa então todos aqui serão honrados no trabalho ou na forma como você ganha dinheiro e eu vejo aqui alegrias inclusive muitos podem ter aí um novo negócio um novo trabalho uma recolocação você pode receber um convite para um trabalho novo você pode receber um convite para uma parceria de trabalho ótima para uma sociedade seja lá o que for isso vai te surpreender mas vai te trazer muito prazer e muita alegria e essa carta ela te conecta com a primeira mensagem aqui que eu disse ó a carta da lua ela te conecta com essa primeira mensagem que é você se conectando com a sua felicidade com aquilo que faz sentido para a sua vida tá bom virgem então é isso meus amores amo vocês um beijo grande no coração feliz aniversário muita gratidão pelo seu tempo e até a próxima tchau tchau